Iniciando mais um vídeo, gente. Estou indo ali na Veste Casa, espero que vocês me acompanhem. Eu vou lá porque eu vi uma jarra, gente, de R$ 9,90. Eu gostei desta jarra e eu vou lá comprar. Como é caminho para a escola das crianças, eu vou acabar indo lá. E também, gente, vi fronha de R$ 2,90. Por R$ 2,99, parece uma coisa assim. Fronha e jarra. Aí eu vou lá ver se está essa mesma promoção. Aí eu vou levar vocês comigo, viu? Se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá. Já estava me esquecendo, gente. Antes de ir lá, de começar esse vídeo, eu quero indicar um canal para vocês. Que é o canal da Casinha da Ju. Não sei se vocês já conhecem, tem um canal da Casinha da Ju. Lá ela trabalha, faz vlog, rotina, dona de casa, faxina. Adoro uma organização. E eu quero convidar vocês a ir lá no canal dela, se inscrever, ajudar ela. O que ela mais quer também é poder crescer mais aqui no YouTube. Eu espero que vocês vão lá dar uma forcinha para a Casinha da Ju. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Vai lá, viu? Agora, vamos lá na Veste Casa. Cheguei aqui na Veste Casa. Vou dar uma olhadinha nas coisas. Vim aqui para comprar uma fronha, gente. Nossa! O organizador de rodinhas mesmo. Vinte e nove e noventa, cadeiras, muitas cadeiras. Dá uma olhadinha nas coisas aqui. Mas o meu intuito é a fronha, né? Eu vou na fronha. Protetor de casal. Protetor de solteiro para colchão. Olha a fronha, mas só tem uma cor branca e uma na cor bege. Eu queria fronha colorida, né? Mais para as crianças também. Olha os potinhos, gente, de café por R$5,00, R$4,90. Olha a garrafa. Eu comprei a minha garrafa aqui, ó. Tenho até hoje. Paguei R$5,00 e continua o mesmo valor. Também tem a minha saladeira, que eu comprei aqui, ó. Quando eu comprei era R$16,90. Agora tá por R$14,00. Muito boa essa daqui. Agora os organizadores. Gente, eu não sabia que tinha aqui os conjuntos de organizadores. Organizadores, conjunto R$15,90. Olha só. Vem R$4,00. E eu tinha pagado R$5,00 cada um. Lá na Maravilha do Lar. Nesse mesmo tamanho aqui, ó. Aí esse daqui é R$20,00. Ele já é bem maiorzinho. Você paga R$3,00, leva R$4,00. Super compensa, né? Eu achei que o preço tá bom dos organizadores. Aí tem essas outras caixas aqui também. Essa daqui. Essas daqui eu nem uso muito. Tem a jarra. A jarra tá R$9,90, gente. Olha só. Olha essa jarra. Por R$9,90. Aí essa daqui também, ó. É R$9,90. Essa daqui. Bonita, né? Na Curambar também tá bem bonita. Olha só. Que linda. R$9,90 compensa bastante. Porque eu acho que era bem mais caro. Deixa eu ver quantos pode comprar por CPF. É esses potes, gente. Pote com tampa. Tá por R$6,99. O cliente pode levar R$4,00. E o material parece que é bem resistente. Olha só. Pra colocar, né? Alguma coisa. Bolachinha, mesa do café. Que lindo, viu? Esses daqui também, ó. Redondinho. Tá o valor de R$6,90. Muito barato, gente. Eu achei que tá muito barato. Muito barato mesmo. Olha as taças. R$2,99. R$2,99 cada taça. E é dessa marca Mix. Não, né? Mix não. MH Cristal. Olha essa xicrinha. Tá R$2,00. Cada xicrinha. Aí tem nessa de cristal. E tem nessa daqui. Que fofinha, né? E essa daqui. R$2,99. Tá um nome ali que eu não vou saber ler agora. Esse nome aí, ó. R$2,99. E os copos também. Tá R$2,99. Cada copão grande. Olha o suplaz. R$3,47, gente. Tem no preto, no verde. E naquela cor ali. E no cinza também. Olha o cinza. R$3,47. R$2,99. 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 Tick tock, the clock keeps ticking Don't know what I should do I wish you would be right here with me I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you I'm wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you Já cheguei em casa, gente Tô aqui, eu e o Samuel, já par da noite Ele não dormiu ainda Lorenzo e Kaique já dormiam O Samuel tá aqui, né, Samuco? Sim Ele tá tossindo bastante aqui Ai, Samuel Samuel é bem fácil pra pegar as coisas, né, Samuco? Sim Mas mais fácil pra ficar doente Gente, mas ele tá tossindo Não vai dar nada, né, vai melhorar aqui Mamãe já vai dar um xaropim pra ele Vou dar aquele antialérgico Mas enfim, gente Achadinhos de R$6,90 lá na Veste Casa Ai, como eu fiquei encantada com esses achadinhos de lá E eu achei lá por R$6,90 E eu quero mostrar pra vocês Mas antes, gente, se inscreve no canal Deixa seu like Que é muito importante E vou começando a mostrar pra vocês O achadinho de R$6,90 Lá na Veste Casa Que eu adorei Que eu amei, gente Eu só fui lá Pra ver Uma jarra que eu queria comprar Que eu achei barato Mas eu fui lá E eu pensei que não ia ter Porque quando a Veste Casa Coloca promoção, gente É filas e filas lá Quando eu fui comprar um mope De R$10,00 Eu tive que chegar uma hora e meia antes E assim, esse mope Tipo, compensou muito Eu ter ficado uma hora e meia Na fila lá, né Mas agora eu vou mostrar pra vocês Então eu pensei que não ia ter mais a jarra Porque lá é muito comprido, né Mas agora vamos lá O primeiro achadinho Eu quero mostrar Que é esse aqui, gente Que ele é uma vazia Com tampa Ele veda Muito bem Ele fecha muito bem É de acrílico Mas aquele acrílico assim Bem resistente, sabe? Bem resistente mesmo E só tinha nesta cor aqui Eu, enfim, eu gosto desta cor Eu gostei muito Ele foi R$6,90, gente R$6,90 E assim, eu peguei mais assim Porque agora como eu tô fazendo muita salada, né Pra deixar salada na geladeira Essas coisas Porque o que eu tinha era de vidro Então... Mas essa daqui é melhor Bem melhor Porque aí já tem a tampa E não pega cheiro da geladeira Essas coisas assim Na hora que eu vi Eu já pensei na minha salada Nossa Fiquei toda feliz Aí então eu comprei dois, gente Dois por R$6,99 Não é o mesmo tamanho, viu? Ou é um pequeno e um grande? Gente Eu não tinha visto isso É um pequeno e um grande Mesmo O Samuel que viu É pouca diferença Deixa eu colocar um Um do lado do outro Eu não tinha percebido Que tinha grande e pequeno Então eu peguei dois Não é que é mesmo Cabe aqui dentro Mas não tem importância pra mim Um pequeno e um grande Seria melhor dois grandes, né? Mas tá ótimo assim Aí eu peguei também de R$6,90 Podia pegar Cada cliente podia pegar Quatro itens de R$6,90 Por CPF Lá é assim Você vai pagar as coisas Tem que colocar seu CPF Porque Fica lá registrado E sem mostrar o CPF Você não paga, viu, gente? E não precisa ser sócio Da Veste Casa Pelo menos aqui em Ribeirão Tem outras cidades que precisam Aqui em Ribeirão, não E o outro achadinho Foi esse pote aqui Também de acrílico, gente, ó Tinha nesta cor aqui, né? E tinha um menorzinho também Mas só que com a tampa verde Só que lá tava bem escrito Não pode trocar as tampas, né? Logo foi a intenção De pegar uma tampa dessa E colocar no menor Pra deixar três Mas esse aqui tá ótimo Pra mim colocar as minhas coisas, né? Tá certo Colocar bolacha Colocar bolacha Colocar bolacha Colocar bolacha Colocar bolacha Colocar bolacha E alguma outra coisa E deixar lá em cima do armário Pra as crianças pegar Porque o que tinha de vidro Acabou quebrando Então Aí vamos substituir por esse Acabou acabando a bolacha Quebrou, né, Samuca? Então esses achadinho Foi de R$6,99 Aí eu fui lá, gente Na veste de casa Somente por causa Desta jarra Até eu tô tossindo agora Eu fui por causa Desta jarra aqui, ó Essa jarra aqui Tá R$9,90 Lá E eu queria uma jarra Porque agora Quando a gente coloca As coisas aqui em cima da mesa Precisa ter uma jarra É pesado também, né, Samuel? Sim Mas aí eu queria ter uma jarra Aí eu fui lá Por causa dessa jarra Aí eu peguei duas Duas de R$9,99, gente E eu também queria Na veste de casa Era fronha, né? Que tava R$2,99 Fronhas coloridas Para as crianças Aí eu mostrei no vídeo Que só tinha fronha branca Aí acabei que eu não comprei Fronha branca Porque Seria colorida, né? E acabou tudo Eu acho que quando eles Colocarem promoção lá Aí podia levar Doze peças Por cliente Então imagina, gente E as fronhas Era bem bonita, sabe? Então assim Você tem que ir Quando faz a promoção E a veste de casa Daqui de Ribeirão Gente, sempre tá em promoção Sempre eles colocam Uma promoção Você vai lá Assim Os preços são bons Mas lá na veste de casa Não tem assim Muita opção Que nem eu mostrei pra vocês São peças assim Acrílico Que eles têm É... Eles têm também Organizadores Brinquedo Tinha vários brinquedos De R$9,90 Também lá Aí, gente Eu também peguei lá Organizador Eu nem abri, gente Tá fechado Aqui Eu vou abrir Aqui Olha, rapidinho Já tira Já Vamos ver Nossa, ele é bem grande Eu só acho que os picados São um pouco médicos Não, eles são do mesmo tamanho São quatro organizadores Eu já pensei logo No meus produtos de limpeza Esses organizadores Aqui Pra me colocar Os meus produtos de limpeza Que eu pretendo tirar Da onde tá, né Pra colocar em outro local E todo mundo me deu a dica De tirar, né Eu só não tirei ainda Porque... Você já tem rosa Eu tenho rosa Eu tenho rosa, né Agora, que cor que é? Preto e... E pele E pele Essa cor aqui Eu acho Não sei que cor que seria, gente Exatamente Mas eu gosto dessa cor Porque, ó É a mesma cor, né Dessa daqui Então já combinou bastante E eu vou... Pensei em colocar Os meus produtos de limpeza Nesses organizadores aqui Que eu vou colocar lá Na lavanderia Eu só preciso achar agora Uma forma de colocar lá, né Porque eu transformei a lavanderia Em um monte de planta, né, filho? E se eu for colocar Tem morango Tem alface Tem um monte de coisa A gente ainda não tá aí É Nós plantamos um monte de coisa lá, gente É Um monte de coisa mesmo E assim Eu não sei Como que eu vou colocar Meu irmão deu umas ideias aí Mas eu tenho que... Vou ver, né É Fazer um armarinho Pra colocar lá E por último, gente Não menos Mais importante Mas... É um prato O que que seria isso aqui, Samuel? Prato São pratos Que chamam suplás Isso a gente coloca Os pratos em cima, Samuel Quando vocês vão comer Porque eu tô colocando Um paninho, né Aí coloca o prato Aqui em cima São suplás Você vai fazer o que? Vai fazer uma coisa... Você vai... Esqueci o nome Uma coisa bem gostosa Pra nós comer, né? Não O que? Você vai... Enfeitar? É Enfeitar esse prato Porque eu já tenho ideia, gente De fazer aquelas... É pra comprar tecido Sabe? Eu mesma fazer a capa do suplás Aqui e fazer todas as cores Você já fez várias coisas No seu quarto Aqui na sala Mamãe já fez várias coisas Né, Samuel? Samuel... Eles acompanham tudo, gente Eles ficam assim Mamãe! Tipo assim E o Samuel e o Lourenço Eles são bem criativos, sabe? Muito criativos O Lourenço tá doido Pra fazer umas coisas E fica me falando tudo Vamos fazer amanhã, mamãe Vamos fazer amanhã Eles são bem criativos E eu pretendo fazer capa Pra esse suplás aqui Fazer umas duas capas E coloca, né? Mas isso não agora, né? Só quando eu comprar a minha agulha Que é essa semana E eu tô querendo, gente Eu tô querendo muito costurar Muito, muito, muito Eu até vou pegar agora à noite Eu vou costurar mais Então, essas aqui Foram as coisinhas Que eu comprei lá na loja Na loja Veste Casa Eu ia falar É demais Onde que eu tirei essa loja? Na loja Veste Casa Foram assim Poucas coisas Porque na verdade mesmo Como eu falei pra vocês Eu só fui atrás da jarra E comprar Duas fronhas Nova E uma jarra Eu fui lá pra isso, né? Porque eu vi que tava em promoção Porém as fronhas Não tinham mais coloridas Só tinha as cores branca Aí eu vi essas coisas aqui E eu me interessei Cada suplá desse, gente Foi R$3,47 Cada um desses aqui R$3,47 Então aí Esse daqui Foi R$6,99 Né? E esses daqui Também R$6,99 E esse daqui Esses organizadores Foi R$19,90 Aí veio quatro Gente, eu já vi Esses organizadores aqui No mesmo estilo No mesmo tamanho Por R$12,90 Cada um lá na loja Vã E quatro Por R$19,90 Assim, eu achei que compensou E é um material bom E vai dar certo Então essas foram as coisas Que eu comprei Não, como eu disse Não foi muita coisa, né? Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Muito obrigada Por você ter chegado Até aqui, né? Nessa moca Agora eu vou fazer Esse menininho aqui, gente Vou dar um xaropinho Pra ele, né? Porque ele tá tossindo Muito provavelmente Tá entrando na alergia E Obrigada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Manda um beijão Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Muito obrigada Por ter assistido até aqui Que Deus ilumine Cada caminho de vocês Tchau, tchau